Oi gente, como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel e eu tô falando baixo porque são exatamente 6h38 da manhã do dia 12 de junho de 2023. Também conhecido como Dia dos Namorados. E hoje eu vou gravar a minha rotina de Dia dos Namorados sendo uma pessoa solteira, né? E aí eu pensei assim, eu não tô acostumado, pra quem não sabe, no caso, todo mundo que está assistindo esse vídeo, a não ser as pessoas que me conhecem. Eu sou da Bahia, cheguei aqui em São Paulo, não tem nem 5 meses. Eu não tô ainda acostumado com o tempo daquela cidade, né? Com o clima, enfim. E eu acordei hoje de manhã e falei assim, não, hoje eu vou na academia antes de tudo, antes da minha aula. Eu acordei 5h30 da manhã, estava tudo escuro. Tá começando a... é porque aquilo no celular ele engana, mas tá começando a clarear agora. Eu decidi que eu não vou pra academia agora, porque senão pode ficar um pouco em cima demais do meu horário. Mas hoje, durante o dia, eu vou. Eu vou levar vocês pra me acompanharem durante o meu dia hoje. E agora eu tô indo, vou tomar um banho, vou tomar café, pra poder ir pra minha aula de teatro. Acabei de chegar aqui na aula de teatro, estou com os meus colegas aqui. Aqui tá o Bastos, posso filmar vocês, gente? É pro meu canal no YouTube. Tá beijo que eu tô criando um canal no YouTube, ó. Ali é a Jane. Dá um oi, Jane. E ali é a Dani. Deve estar tudo estourado, porque meu celular é um pocket. Eu só quero dizer que ele tem que ganhar muito dinheiro no YouTube, porque quando eu ficar muito famoso, ele vai ter que pagar os direitos autorais pra esse vídeo. Engraçadinho. Quem tem que dar o dia dos namorados pra você é o seu homem. Você não é casada? Tô me gravando aqui, o áudio vai ser divulgado. Aí, ó, gente, quem namora no dia dos namorados? Faz o quê? Quem namora no dia dos namorados faz o quê? Nada? Não, gente. Você tem que fazer... Nada faz quem tá solteiro. Quer dizer, quem tá solteiro cria canal no YouTube, né? Aparentemente. Acabei de chegar em casa e o meu dia não foi nem o pouco o que eu esperava que ele seria. Eu acabei de chegar do teatro e eu achava que depois da aula de teatro eu ia direto pra academia e depois eu ia fazer alguma coisa. Sei lá, alguma programação. E acontece que eu e os meus amigos fomos almoçar juntos, como vocês viram, e a gente ficou conversando... Nossa, até a gente ficou conversando no ponto de ônibus. E aí, eu provavelmente vou deixar pra ir na academia à noite, porque eu não gosto de ir esse horário na academia, porque eu acho muito cheia. Fica bem cheia mesmo esse horário de três e meia, quatro horas. Gente, meu cabelo tá um calço, vocês não reparem. Agora eu vou editar umas fotos, porque esse final de semana eu estava no Parque Birapuera tirando fotos de um casal querido meu, que é Ana Vitória e Breno. E depois que eu editar, eu vou ver se eu saio pra fazer alguma coisa à noite. E eu vou gravar pra vocês. Pode ser que eu não saia também e não faça absolutamente nada. Fique em casa. Vamos vendo o que vai acontecer durante o dia. Oi amigo, o responsável por me tirar da bad. Eu e Felipe, a gente tá procurando um lugar pra comer, a gente não sabe ainda pra onde a gente vai. A gente tá aqui andando. Eu não tô afim de gastar muito, eu não tô podendo gastar muito, a gente vai comer aonde no lugar barato? É um vlog? É um vlog. Eu não sei, tem tipo pastéis aqui, tem aqueles lugares que tem salgados, tem McDonald's, tem hambúrguer. Ó, você precisa salvar o meu dia dos namorados, porque tá sendo um cocô até agora. A gente precisa fazer uma coisa legal, para de estourar. Os dois, nós dois estamos no meu cocô. É, dois sozinhos. Nem só, se eu fosse só solteiro, mas eu sou sozinho. É diferente. Amigo, você me tem. Pra que namoro se você tem um bom amigo? No final das contas, a gente sempre para no McDonald's. Não tem nada aqui que diga que isso aqui é um Mac, porque esse Mac é muito bonito. Ele é tipo, era um prédio muito antigo. Oi? E eu só dou indicações boas. Mostra aí a arquitetura crônica vindo da Grécia de 1940. Olha, gente, é um prédio muito antigo, muito bonito a arquitetura dele. E assim, a gente falhou miseravelmente em achar uma coisa em conta para comer. Mas, ó, a gente achou uma promoção muito boa, né, amigo? De... Nossa, a gente arrancou. R$25,90. Caralho, deu. R$25,90 por um Big Mac, uma oferta do Big Mac média, ou seja, uma batata frita média, um Big Mac, um refrigerante refrio e um sundae por R$25,90. Refrigerante refrio? Refrigerante refio. E um sundae. Acabei de falar um sundae. Você falou sundae? Já. Sundae. Fiquei no refrio. Mas, minha defesa, sobre o lanche em conta, eu falei, você quer olhar mais? É caçar um pastelzinho? Aí ele, não, não, é aqui porque esse lugar é muito querido. É, eu acho esse lugar muito divo. É um lugar muito bonito. A gente tá aqui no lugar de umas mesinhas, ó, do lado de fora. É bem agradável. Eu recomendo muito que a gente venha aqui em São Paulo passando esse McDonald's. Eles bem poderiam estar patrocinando esse vídeo, né? Mas, nessa altura, eu tenho o quê? Tipo, um inscrito. Provavelmente a minha mãe. Não, mentira. Vai ser a minha mãe, meu pai e Felipe. Três inscritos. Eu sou Felipe. Três inscritos, então o McDonald's não tem como patrocinar vídeo nenhum. Daqui a pouco vai dar um vídeo. A Ana também. Quatro inscritos. Acabamos de comer o nosso sorvetinho. Se isso... Sorvetinho. Eles deram... Eles deram errado. Eles deram top sundae. É verdade. Eles deram até enquadrado. Querido, obrigado. Eles deram um... A nossa promoção... Fala baixo, tá? Não pode saber. A nossa promoção era... Criminal Offensive Side Eye. A nossa promoção era com um sundae. Eles deram pra gente um top sundae. Mostra. Documenta, documenta, como diz o depósito. Top top sundae. E eu ouvi a atendente falando assim... A atendente falou... Ah, é... Dois sundaes, por favor. Eu acho que eu tô com a cara muito grande na tela. Calma aí, amiga. Chega pra trás. Pelo amor de Deus. Não gosta do meu carão, não. E aí, a gente vê um top sundae. Eu olhei assim, ó... Mas eu ouvi a mulher falando sundae. Então eu vou supor que... Só que depois eu filei a embalagem. Vamos olhar no aplicativo. Era sundae, amigo. Eu juro pra você que era sundae. Era promoção com sundae. Não era top sundae. E afinal, qual é a diferença de top sundae? Além, vamos lá. A diferença é do top sundae pro sundae. O top sundae, ele é maior. Ele tem aqueles dois biscoitinhos em cima. O sundae não tem. E aqui em cima tem um negocinho mais granulado. E o sundae é só uns amendoinzinhos. E esse aqui vem umas caldas de chocolate, assim. Bem delícia. A gente tá esperando a Ana chegar. A Ana é a nossa amiga que namora. A única que namora nesse dia do namorado. Então, ela tá chegando daqui a pouco. A gente vai documentar. A gente vai documentar a chegada dela. Vou filmar ela chegando, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. A querida, voltando. Agora pode vir, pode vir. Eita, como é espontânea, olha. Gente, finalmente uma pessoa bonita no meu vlog. Depois de Felipe, obviamente. Mas... Olha como é linda. Ó, cena de amor. Gente, ela é a que namora. A gente convidou ela só por cota. Porque hoje, teoricamente, era só o dia dos namorados dos solteiros. E aí, ela é a nossa cota, né, amigo? É. Como é passar o dia dos namorados namorando? Me fala. É ótimo. Eu faço isso pra sempre, né, gente? Porque eu não dou certo comigo, tá verdade? Ai, que querida. Não, agora vai. Não, eu tô sentindo. Tá sentindo que vai agora, né? Eu tô sentindo, gente. É porque, assim, minha história é a seguinte. Eu não dou certo com ninguém, aparentemente. Eu adoro estar namorando e eu não namorar, mas eu... As pessoas não me aguentam por muito tempo. Mas eu sinto que o Breno vai ser o guerreiro que vai aguentar. Não, gente. O problema é das pessoas, não dela. Ela é um anjo. Olha isso aqui. Uma pessoa que senta assim... Ela não tem como ter defeitos, entendeu? A gente o quê? A gente vai aguentar e eu sinto que a gente vai aguentar. A querida. A rainha. Denúncia. A usuária de iPhone se recusou a tirar uma foto com o meu pocket. Se recusou a tirar uma foto com o meu pocket, porque ela tem iPhone. Ela falou, deixa eu tirar uma foto aqui, que eu tenho iPhone. Vamos tirar outra. Essa foto é bonita. A gente tá carregando aqui o casaco da madame. Tem que tá pagando ali agora. Vamos lá. Gente, eu sei que não gravei despedida nenhuma. Só exatamente meia-noite 21 da... Cheguei, era umas 11 e meia mais ou menos. Só que aí quando eu cheguei em casa, pasmem, o chão da cozinha estava inundado de água. Vocês estão vendo umas imagens aí. De limpeza e sofrimento. Acabou que a máquina deu uma vazada, mas tá tudo certo. Já limpei tudo direitinho. E agora eu vou lavar meu rosto, fazer minha skincare da noite. E vou dormir, porque amanhã eu tenho aula. Inclusive, se vocês quiserem ver vídeo da minha skincare e das minhas rotinas de cuidado pessoal. Só alguns hábitos. Escreve aí nos comentários, por favor, meus queridos 4 inscritos. Também sentam-se livres pra escrever tipo de conteúdo que vocês têm vontade de ver aqui. Hoje o dia foi incrível. Saí com meus amigos foi muito legal. A proposta desse vídeo era ser tipo o dia dos namorados sozinho. Mas acabou que o que eu menos estive foi sozinho hoje. Beijo de manhã até agora à noite. Não fiz exatamente tudo que eu planejei, mas tá tudo certo. Valeu a pena. E esse foi o primeiro vídeo de uma série de, espero que incontáveis, que venham por aí. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal, ativa os sininhos pra ver as notificações dos próximos vídeos. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.